Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. No período de calor intenso, cuidar da hidratação do corpo é essencial à saúde. Novo shopping inaugurado em Belém gera mais de 10 mil empregos. No bate-papo musical de hoje vamos conhecer o grupo Lapidação Poética e na entrevista sobre o combate ao escalpelamento. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Segundo as instituições de estudos meteorológicos, a sensação de calor intenso deve continuar até novembro aqui em Belém. Esse é um bom momento para prestarmos mais atenção à hidratação do corpo, principalmente crianças, idosos e quem pratica atividade física. Cátia trabalha com vendas de chopes nas ruas. Sai de casa por volta de meio-dia e só volta no final da tarde. Para passar todo esse tempo na rua, ela toma um cuidado muito importante, tomar água. Eu bebo umas três ou quatro garrafinhas, porque eu trago a minha garrafinha de casa. Elenita vende água na Praça Batista Campos. Fica no espaço por um bom tempo, mas durante o dia ingere pouca água. Uns dois, dois copinhos por dia. A ingestão de água é essencial para manter a saúde do corpo, principalmente em dias mais quentes. É muito importante a água. Se você tiver uma carência de água, uma baixa ingesta de água, você pode ter sintomas, como fadiga, cansaço, até problemas neurológicos e cardíacos. Então, a água, ela realmente é fundamental. Algumas pessoas costumam beber sucos ou ingerir algumas frutas que amenizam a sede. Mas é importante lembrar que nada substitui a água. Nós sabemos que nós podemos compor também essa água na nossa ingesta, seja de alimentos como frutas e verduras e sucos. Agora, o refrigerante não. Ele tem corante, ele tem outros elementos em que você pode aumentar alguns problemas, como a doença do refluxo, gastrite, e você não vai ter uma ingesta de água suficiente. Agora, nos alimentos, sim. E a água potável, sem dúvida nenhuma, ela é insubstituível. O ideal é que bebamos cerca de 10 copos de água por dia, mesmo sem sede. A sede, na verdade, já é um alerta da necessidade do corpo. E é importante dar uma atenção especial a crianças e idosos, que são quem mais sentem a desidratação. De forma geral, você pode manter em torno de 2 mil calorias para adultos, mulher, sexo masculino, feminino, idosos, e até mesmo criança, adolescente. Crianças menores, você pode diminuir isso. Em torno de 1.500 de volume nas 24 horas é o suficiente. Nós sempre temos que lembrar que o extremo de idade, seja idoso ou a criança, eles têm um organismo que responde de maneira diferente. Então, a desidratação, que seria a diminuição do líquido no organismo, ela pode causar sintomas graves, que podem ir até um coma, por exemplo. E a recuperação disso nesses extremos é muito grave. Mas não são apenas crianças e idosos que merecem atenção. Existe não só aqui em Belém, mas em todo o estado do Pará, uma tendência à prática de atividade física. Nesse momento, é importante redobrar o cuidado com a hidratação do corpo. Uma dica simples é tomar pelo menos um copo de água a cada 15 minutos de exercício. Se você não se preocupar com a ingesta de líquido durante a atividade física, sim, você pode ter problemas. Como, por exemplo, o que nós chamamos hoje como o estresse térmico. Que nada mais é do que você aumentar muito a atividade física, aumenta a temperatura corpórea e você não tem a quantidade de líquido suficiente. Isso realmente causa transtornos que vão desde problemas neurológicos até o fio do cabelo, como desidratação, cabelo quebradiço, aumento de celulite nas mulheres. Então, realmente, você tem que se hidratar. E na atividade física, a gente hoje recomenda que você pare a atividade física a cada 15 minutos, em média, para que faça uma ingesta de pelo menos 200 ml de água. Quem vai acompanhar as processões do sírio de Nossa Senhora de Nazaré e quer percorrer os trajetos de forma saudável, pode seguir algumas orientações. Nós orientamos sempre, na véspera, uma alimentação balanceada, leve, dormir bem, né? E, sim, você fazer uma ingesta de líquido, preventivamente, em torno de 40 minutos a uma hora da sua caminhada, né? Para que você realmente fique protegido e, durante o percurso, você não esqueça de ingerir água. O número de pessoas vítimas de escalpelamento ainda é preocupante. Em 2013, foram registrados 10 casos. Em 2014, 11. E esta semana, aconteceu aqui em Belém a primeira semana estadual de prevenção e combate aos acidentes de motor com escalpelamento na mobilidade ribeirinha. Nós precisamos fazer as pessoas entenderem que o acidente de motor com escalpelamento é um acidente evitável. Ele é um acidente que é fácil de evitar. É você ter os cuidados, quanto o passageiro e o barqueiro, ter o cuidado de cobrir o motor, de cobrir o eixo do motor. A marinha fornece a cobertura de eixo de graça, né? Mas, hoje, nós estamos também lutando contra a reincidência. O que é a reincidência? São barcos que são cobertos, muitas vezes, as pessoas. O dono tira a proteção para fazer manutenção e não devolve. Esse ano, por exemplo, dos acidentes que nós já tivemos, dois acidentes foram em barcos que já tinham sido cobertos. Então, nós precisamos chamar a atenção das pessoas para que elas possam fazer, não fazer a retirada da cobertura do barco já coberto. Ano passado, nós tivemos um óbito também com essa característica. Então, por conta disso, inclusive, a Comissão Estadual de Combate e Escalpelamento discutiu na semana passada e nós vamos começar a fazer a aplicabilidade da lei. A lei que foi aprovada em 2009, que pune, inclusive, os barqueiros. Mas nós não vamos começar com a punição de apreensão de barcos. Inicialmente, a Marinha vai começar a fazer o que mais dói no bolso das pessoas, que é cobrar a multa, aplicar a multa. Fazer com que as pessoas entendam que nós precisamos vencer o escalpelamento, não só pela dor, mas também pela consciência das pessoas. Agora, só para a gente compreender um pouquinho. A gente está falando do escalpelamento, que é um acidente grave, que acontece nos rios da Amazônia. A gente conhece dados da Marinha do Brasil desde 1979, que há registros de acidentes. Até este ano, a Marinha, a Capitania dos Portos, faz o controle e a fiscalização dos rios da Amazônia, em que é um acidente em que os cabelos da pessoa ficam presos no eixo do motor das pequenas embarcações e a pessoa tem o couro cabeludo arrancado bruscamente, num acidente realmente gravíssimo. O atendimento das vítimas desse tipo de acidente é feito pela Secretaria de Saúde? Como é que funciona o atendimento das vítimas? Então, a CESPA, a Secretaria de Estado de Saúde, nós cuidamos da prevenção. O levantamento feito de 1979 até o ano passado foi a CESPA, quem fez, a Secretaria de Estado de Saúde. Antigamente, quando as pessoas sofriam escalpelamento, elas eram atendidas no antigo pronto-socorro da 14, eram atendidas no antigo Hospital de Servidores do Estado, na Beneficente Portuguesa. Hoje, nós temos um programa que se tornou uma política do governo do Estado, é uma política de cuidado, do cuidar, que funciona na Santa Casa, que é o PAIVES, que é o Programa Integral de Atendimento às Vítimas de Escalpelamento, onde lá a vítima é cuidada, ela tem uma equipe multiprofissional que trata, que dá toda a assistência. Anexo à Santa Casa, nós temos o Espaço Acolher, que é uma casa onde acolhe a vítima e uma pessoa da sua família. que fica durante o período que precisa ser feito o tratamento, já que os tratamentos são muito longos. Então, a pessoa não pode ficar o tempo todo internada. Então, quando ela já está melhor, que ela já pode ser transferida, ela é transferida para o Espaço Acolher e continua fazendo o tratamento. Então, a política do Estado hoje, ela está bem articulada. Agora, nós precisamos chamar a atenção também para a responsabilidade dos municípios. Por quê? Porque esse é um acidente local. Esse é um acidente que acontece lá no município, nos rios, nos furos, nos igarapés, principalmente do Marajó. Então, nós precisamos chamar a atenção do município. Nós fazemos com que o gestor local, ele tem que assumir a política de prevenção dos acidentes de motor com escapelamento. Porque a realidade local, ela tem que ser mudada. O município tem que assumir, porque quando acontece um acidente de escapelamento no município, nós acabamos mexendo com a vida. Esse acidente, ele mexe com a vida do município, da comunidade, da família. E nós precisamos evitar essa tragédia nos nossos rios. As pessoas ainda estão muito naquela coisa assim, não, comigo não vai acontecer. Só que o escapelamento, ele é um acidente que acontece rapidamente. Se você perguntar para uma vítima como aconteceu o acidente, ela vai te dizer, eu não sei. Da rapidez que acontece. Porque quando no abaixar, que o cabelo prende, a rotação é muito forte. E arranca o cabelo com uma velocidade imensa. Então, há essa resistência hoje. Tem algumas coisas que os próprios barqueiros colocam. Que é diminuir a velocidade do motor, que eles têm que retirar para fazer a manutenção. Essa coisa toda. Na verdade, nós precisamos, o barqueiro precisa entender que a proteção do barco, ele é a proteção da vida. Não só do barqueiro, mas ele é a proteção da família, do compadre, da comadre, das pessoas que ele transporta. Por quê? Porque esse barquinho, ele é o meio de vida dessas pessoas. E uma outra coisa também que é importante. A grande maioria desses acidentes, eles acontecem em barcos de família. E tu imagina o que é isso acontecer em uma família e, de repente, essa família se vê obrigada, por exemplo, a responder judicialmente. Então, é isso que a gente chama atenção. A gente não pode deixar acontecer. Um outro ponto que eu queria destacar. Nessa semana que nós estamos, não só na semana, mas estamos conversando permanentemente com os gestores locais. E aí, se é gestor local mesmo, é a questão do transporte escolar. Este ano, nós tivemos um acidente no transporte escolar. Não é a primeira vez que acontece um acidente no transporte escolar. Então, assim, é inadmissível que aconteça um escalpelamento, um transporte escolar, que é fiscalizado, que é contratado pelo poder público. O poder público, a Secretaria Municipal de Educação, elas têm que fiscalizar isso. Então, esse é algo que a gente precisa estar cada vez mais, quando a gente chama atenção do gestor local, é nesse aspecto. Assumir para si essa política, né? Nós estamos, o governo do Estado está fazendo sua parte. Está indo, está correndo atrás, está fazendo campanha, está conscientizando. Tem um programa de tratamento. Mas o tratamento, ele tem um ponto específico. Nós queremos acabar com o escopelamento dos nossos rios, furos e garapés. Lembrando que você pode enviar sugestões de reportagens para o WhatsApp da TV Nazaré, 988-02-3444. Esse é o WhatsApp que você pode enviar mensagens e sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Na manhã de hoje, os técnicos administrativos da Universidade Federal Rural da Amazônia fecharam os portões da instituição aqui em Belém. O ato marca os três meses de greve da categoria e, segundo a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior, o protesto tem o objetivo de pressionar o governo federal a negociar as principais reivindicações. Os trabalhadores pedem jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem redução de salários e o reajuste salarial de 27,3%. O governo oferece reajuste de 21,3% aos servidores federais a ser pago em quatro anos, a partir de 2016. E, de acordo com o Sindicato, os trabalhadores se reunirão na próxima sexta-feira para discutir a proposta do governo e decidir sobre a continuidade ou não da paralisação. E agora vamos falar de coleta seletiva. Uma campanha de divulgação será feita para orientar os moradores do bairro sobre os procedimentos de separação do lixo. A campanha trará informações sobre os procedimentos de separação dos resíduos e vai informar sobre os roteiros da coleta seletiva, que serão diferentes da coleta tradicional. Materiais como restos de alimentos e outros resíduos orgânicos continuarão a ser coletados pela Prefeitura. O material reciclável será levado para o centro de triagem da Prefeitura, localizado na Avenida Bernardo Saião. Os catadores da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis recolherão o material na segunda, quarta e sexta-feira nos imóveis localizados nas Avenidas Brás de Aguiar, Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado. E a coleta começará somente em setembro. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Macapá, na capital do Amapá, o final de semana será parcialmente nublado e com possibilidades de ventos moderados. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima pode chegar a 34. O final de semana na capital paraense será de sol entre nuvens durante o dia. E à tarde o tempo fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 34. E em Juína, no estado do Mato Grosso, o final de semana será encoberto. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima pode chegar a 37. Neste mês de setembro, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém vai realizar algumas mudanças no trânsito da capital paraense. O motivo é a continuidade das obras do projeto BRT. As alterações devem durar pelo menos 60 dias. O trecho é na rodovia Augusto Montenegro, no perímetro que vai do entroncamento até a Avenida Centenário. O motivo são as obras da segunda fase do BRT. As mudanças iniciaram esta semana. Nesse trecho nós teremos o primeiro, que é a interdição no final de semana, que possibilita fazer o projeto do elevado que acontecerá na Centenário com Augusto Montenegro. Então, por isso, essa intervenção no final de semana. A retirada da passarela do Panorama 21, que vai viabilizar a continuidade da construção da canaleta, também acontecerá nesse período de 30 dias. Temos também, em 30 dias, o início da interdição, lá daquele trecho do conjunto, que vai do conjunto Gleba até o entroncamento. Uma das pistas serão interditadas para que a gente possa fazer o passeio, a ciclovia, a faixa de enrolamento, já deixar pronto. Também teremos, na sequência, a retirada também da passarela em frente ao conjunto Gleba. Os motoristas não poderão passar próximo ao canteiro central da confluência das avenidas. Deverão seguir por vias alternativas. A passarela em frente ao estádio do Mangueirão também será retirada. É importante dizer que as paradas de ônibus não serão alteradas. A gente não verificou que essas paradas de ônibus, se nós fizéssemos alguma alteração, nós íamos prejudicar, sobremaneira, as origens e os destinos dos passageiros que moram nessa região. Então, não haverá alteração nas paradas de ônibus, mas pedimos às pessoas que sigam as regras de segurança e que procurem atravessar nas travessias de pedestres, que é muito mais seguro. A partir de hoje, você pode enviar para nós o seu olhar sobre as coisas boas que temos aqui em Belém. Envie para suas imagens e lugares marcantes de Belém, edificações, praças, registros de nossos costumes e da nossa gastronomia. Mande as fotografias da Bela Belém que você observa. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho de ser belemense. Você pode enviar tudo pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, novo shopping inaugurado em Belém gera mais de 10 mil empregos. No bate-papo musical, vamos conhecer o grupo Lapidação Poética. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre a inauguração do novo shopping da cidade. Com cerca de 10 mil empregos gerados, aqui em Belém foi aberto oficialmente o shopping Bosque Grão-Pará. O novo empreendimento teve investimento de 328 milhões e reúne tecnologia, sustentabilidade e entretenimento para as famílias paraenses. Construído em um ambiente verde, em uma área de 125 mil metros quadrados, o shopping é considerado o primeiro sustentável de Belém. O projeto uniu tecnologia a formas materiais e cores próprias da cultura paraense. Tenho certeza que o povo paraense, que é a maior riqueza desse estado, não vai decepcionar, não. Vai frequentar esse shopping, vai dar dinamismo a esse shopping, permitir com que ele se torne uma referência. Não só por ele ser belo no sentido da sua arquitetura, mas ele ser bonito por ter uma alma boa. Ou seja, ele ser um espaço onde as pessoas se sintam bem e consigam exatamente exercitar algo que é fundamental em qualquer sociedade. Que é a solidariedade, o companheirismo, a amizade, o amor. Eu acho que é isso a nossa expectativa e é isso que o empreendimento desse traz para todos nós. Denominado Bosque Grão-Pará, o empreendimento possui 270 espaços comerciais, que no momento de crise, contribuem para o desenvolvimento da economia paraense. E eu acredito firmemente que num estado que tem uma administração séria e competente, pode investir, pode investir que vai dar certo. Com confiança, com competência vai dar certo. Além dos investimentos financeiros, o shopping contribuiu para a geração de emprego e renda. Ainda na construção, o shopping gerou 5.500 postos de trabalho. Agora, depois de aberto, a expectativa é que abra mais de 4 mil novas oportunidades de emprego para Belém. Durante a construção do shopping, foram investidos 328 milhões. Parte dos recursos foi financiada pelo Banco da Amazônia. A missão do Banco da Amazônia quer promover o desenvolvimento econômico e social. Aqui há um investimento com o grupo, JCC, mas também existem várias oportunidades com os lojistas. Nós estamos contribuindo para a geração de emprego, geração de renda e assim fortalecer também o empreendimento Grão-Pará. Inaugurado em uma cerimônia que reuniu diretores, investidores e lojistas, antes de ser aberto, o novo shopping recebeu as bênçãos da Arquidiocese de Belém. Eu peço a Deus hoje que abençoe com bênçãos generosas este empreendimento, os grupos que o concederam, abençoe os trabalhadores que aqui irão trabalhar, as famílias que aqui irão se encontrar, que abençoe este Estado, que abençoe esta cidade, abençoe o nosso povo. Diretores da Fundação Nazaré de Comunicação também prestigiaram a cerimônia. Obrigado! E falando em empregos gerados pelo shopping, uma pesquisa feita pelo DIES indicou que no Estado do Pará, nos primeiros sete meses deste ano, o número de empregos formais no setor da indústria de transformação sofreu queda. A pesquisa registrou 24.076 admissões contra 25.351 desligamentos, apresentando um saldo negativo de 1.275 postos de trabalho formais. A matéria-prima é transformada em produtos manufaturados. O Estado do Pará também não apresentou bons resultados no balanço de contratações do setor da indústria nos últimos 12 meses, que registrou 44.699 admissões contra 44.671 desligamentos, gerando um saldo negativo de 28 postos de trabalho. O saldo dos primeiros sete meses deste ano é bem diferente do ano passado, que ficou com um saldo positivo de 1.169 novos empregos. Apesar do saldo negativo, o mês de julho teve crescimento de 0,5%. Foram registradas 3.458 admissões contra 3.002 desligamentos, o que gerou 456 novos postos de trabalho. O Espaço São José Liberto, aqui em Belém, recebe hoje três concertos que marcam o encerramento do terceiro festival Música das Américas. A programação é gratuita e começa às cinco e meia da tarde com a apresentação da Banda Municipal de Tailândia, que se apresenta pela segunda vez no festival. O evento é voltado para as bandas sinfônicas e reúne mais de 300 instrumentistas de bandas de música do interior do Estado, seis regentes e nove músicos convidados. Na noite de ontem, a Academia Aparência de Letras realizou uma sessão especial comemorativa pelo centenário de nascimento do poeta e escritor paraense Augusto Meira Filho. O imortal da Academia contribuiu expressivamente para a vida política e cultural de Belém. O orador da sessão foi o imortal da Academia Paraense de Letras, Alcir Meira, sobrinho do homenageado. Lembras e mortes preservacionistas eram por eles criados numa época em que não se pensava nem passava sobre a conservação do nosso patrimônio cultural e imatural. Um dos que vieram a carne dirigida aos pântanos era constantemente repetido. Augusto Meira Filho foi poeta, escritor e era filho do poeta Augusto Meira. Nasceu e viveu em Belém de 1915 a 1980. Iniciou os estudos com os irmãos maristas no Instituto Nossa Senhora de Nazaré. Fez o curso ginasial do Paz Carvalho e engenharia na Escola de Engenharia do Pará. Foi secretário da Assembleia Legislativa, técnico do Departamento de Serviço Público e foi nomeado em 1943 como diretor do então Serviço Estadual de Águas, atualmente a COZAMPA. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Belém. Ele escreveu para jornais do Estado, teve um livro de poemas publicado postumamente e ocupou uma cadeira da Academia Paraense de Letras. Foi lançado aqui em Belém um livro sobre três bispos que marcaram o século XIX na Amazônia. Resultado da pesquisa de doutorado de um professor da Universidade Federal do Pará, a publicação envereda pela história cultural e política do período. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, para que a gente possa entender a grande contribuição desses bispos que fizeram parte da Igreja aqui na Amazônia Nesse período do século XIX eu vou conversar com o Fernando Arthur, ele é autor deste livro, ele é professor aqui da Universidade Federal do Pará, doutor em História. Fernando, deixa a gente te explicar por que falar de Dom Romualdo Coelho, também do José Afonso, falar também de Dom Macedo Costa. São três bispos muito importantes no século XIX e eles têm uma característica que diz respeito à convicção de que era importante a Igreja do Brasil se aproximar da sede Roma. E esses três bispos, eles têm uma linha de força porque eles promovem movimentos que se identificam com o que posteriormente vai se chamar de romanização. Ou seja, fazer com que o catolicismo observasse mais os sacramentos e tentar criar mecanismos de controle sobre as devoções. Agora, ao mesmo tempo que você fala que eles têm essa particularidade, essa identidade, eles não são conectados entre si, por exemplo, um não conhece o outro, eles passam por períodos distintos, anos depois que um assume após a morte do outro. É uma questão de lapso de tempo, realmente, entre as sucessões dos bispos. eles têm uma identidade que diz respeito exatamente ao processo de formação deles como eclesiásticos. Entretanto, eles percebem e já começam a seguir a trilha dessa aproximação com as diretrizes que a sede Roma vem apresentando ao longo do século XIX. Particularmente, por exemplo, o caso de Dom José Afonso e Dom Antônio Macedo Costa, porque a presença deles, eles vivem durante o papado de Pio IX, que foi até então o papado mais longe, mais longo, mais longevo que existiu. E, professor, todas essas informações, esse conhecimento adquirido, como é que acontece essa sua pesquisa que resulta nesse livro? Dom Macedo Costa, em que pese ele ser o principal referencial para a discussão sobre a romanização, muitas das ações que ele empreendia, na verdade, elas já eram antecedidas por esses outros dois bispos. Se anteriormente se denominava que apenas o Dom Macedo aqui havia iniciado, por assim dizer, a romanização, eu pretendo demonstrar que, na verdade, muitas dessas ações, elas antecediam no tempo e elas se devem exatamente a uma ascensão de uma cultura religiosa que procura vincular as igrejas nacionais à Sé de Roma. Então, o que a gente entende é que esses três bispos, além de se preocupar com a população, com o processo de evangelização aqui na Amazônia, eles têm também esse cuidado de estar próximos ao império da época para poder ter essa relação mais próxima com a igreja? Essas são relações, eu uso muito uma noção de solidariedade e conflito. Isso não significava que em determinados momentos não houvesse conflito. Os bispos, por exemplo, eles são muito críticos das eleições que eram realizadas dentro das igrejas. Isso eram momentos de tensão muito expressivos dados às lutas partidárias. Então, os bispos, eles vão buscar convencer o império de que não é satisfatório que as igrejas sirvam de espaço para a realização de eleições. Isso é um espaço de conflito. Por outro lado, os religiosos estão muito envolvidos, por exemplo, como arautos das críticas ou das fragilidades que o império não conseguia fazer chegar, por exemplo, justiça, ou então as demandas de saúde quando graçavam epidemias como varíola, cólera. a igreja tinha uma estrutura organizada que era capaz de suprir em alguma medida essa necessidade da população e ela também funcionava, como disse, na ideia de arauto. Então, eles escreviam as autoridades do império reclamando da falta de segurança, da falta de saúde, que havia necessidade de incrementar o ensino religioso e de assistir bem a população. Obrigada, professor Arthur, pelas suas informações e quem quiser mais detalhes, saber como foi um pouquinho é um trabalho aprofundar essa pesquisa do professor Fernando Arthur Neves. O livro pode ser encontrado tanto aqui na livraria do FPA quanto na livraria Fox e na rede de livrarias universitárias. Marcos, agora volta aí no estúdio, é com você. E agora nós vamos falar sobre as festividades do Sírio de Nazaré. Há 12 anos foi criado o Sírio Musical, uma programação que acontece na concha acústica da Praça Santuário e que envolve bandas e padres de todo o Brasil. A primeira edição do Sírio Musical aconteceu em 2013. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena na Praça Santuário. Neste ano, as apresentações começam no dia 11 de outubro às 20 horas na concha acústica da Praça Santuário no bairro de Nazaré, em Belém. A programação que todos os anos reúne milhares de pessoas, principalmente o público jovem, conta com novidades. Neste ano, além das bandas católicas, a cantora Aline Brasil e o padre Antônio Maria também irão fazer parte das atrações. No dia 11 de outubro, o show que abrirá o Sírio Musical é de padre Antônio Maria. No dia 12, a banda Anjos de Resgate é quem fará a animação. No dia 13, sobe ao palco a banda Dom. No dia 14, o público poderá acompanhar o show do padre Jefferson Silva. No dia 15, a atração é a banda Rosa de Saron. No dia 16, o show é de padre Sidney. No dia 17, quem participa é o grupo Adoração e Vida. No dia 18, o público vai poder conferir o show da cantora Aline do Brasil. No dia 19, o show é do cantor Tony Allison. No dia 20, o show é de Davidson Silva e no dia 21, do padre Jefferson Silva. No dia 22, a cantora Adriana apresenta seu show e no dia 23, o grupo missionário Shalom faz sua apresentação. No dia 24, a cantora Sueli Façani apresenta seu show. E para encerrar a programação, no dia 25, haverá uma apresentação teatral do grupo Canto de Irias. Através do programa de música Bravíssimo, o Museu do Estado do Pará apresenta, neste domingo, às 10h30 da manhã, a segunda edição do concerto Beatles no Museu. O repertório é eclésico, desde música barroca, clássica e valsa, até pop, rock e, claro, música brasileira. A apresentação acontece neste domingo no Museu do Estado, com entrada franca. Um projeto formado por ex-alunos da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará levará o espetáculo Barrela para três bairros da cidade de Belém. Após a apresentação do espetáculo, haverá bate-papo com o público e oficina de iluminação artesanal. Neste final de semana, o projeto estará no bairro do Telégrafo. Toda a programação tem entrada gratuita. E amanhã, às 7h30 da noite, acontece a abertura da exposição inédita Rizoma, um projeto de cooperação internacional entre a Alemanha e o Brasil, que foi idealizado para o norte e nordeste do país. A exposição fica aberta para a visitação até o dia 27 de setembro na Galeria Antônio Parreiras do Museu do Estado do Pará com entrada franca. E lembramos que você pode enviar sugestões de reportagens ou de entrevistas para o nosso WhatsApp 9880234444 9880234444 Sexta-feira aqui no Nazaré Notícias é dia de cultura. Hoje vamos falar do trabalho de uma banda que surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso em letras e ganhou o Estado com a identidade regional. Caroline Guimarães conversou com os integrantes da banda Lapidação Poética. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com a banda Lapidação Poética que já esteve conosco na TV Nazaré e está nos dando a honra de mais uma vez conversarmos sobre os trabalhos deles é com um trabalho novo, né? O André Ponce de Leão que é um dos idealizadores o idealizador dessa banda com um trabalho novo dessa vez, né? Isso, é isso aí, Caroline. Agora o Lapidação Poética está desenvolvendo o seu novo trabalho, né? O EP Pedra Preciosa, né? Que é a nossa nova preciosidade com a que a gente está trabalhando aí com muito carinho que é o novo disco da banda, né? Está chegando aí com muita parceria e muita colaboração e ele está vindo aí para a população. Agora esse trabalho ele tem um diferencial dentro daquilo que vocês fazem, né? Porque eu te perguntava há pouco Por que, Pedra Preciosa, você falou que o Lapidação demorou um pouco a assumir essa característica mais regional? O Lapidação ele demorou um pouquinho na verdade durante a nossa trajetória, né? Muitas pessoas chegavam com a gente e diziam Caramba, cara vocês têm um som super regional assim, tão legal aí a gente dizia é bacana é porque o nosso objetivo era outro e nós não tínhamos o foco real, né? No regional tanto que o primeiro CD Rio de Sones tem um leque ali de variações diversificadas em relação ao ritmo, né? São vários ritmos que tem durante o disco ali nas dez músicas Já o EP Pedra Preciosa depois de um outro processo que nós passamos passamos por uma formação acústica sem bateria onde a banda evoluiu para um show onde todos os músicos interpretavam sabe? A maioria cantava também faziam performances e o que era um show transformou realmente num espetáculo onde a gente contava uma história que foi o Bodo a origem da lenda A gente percebe por tudo que você fala que esse EP ele traz uma expectativa muito grande da banda o que é que vocês aguardam e como vocês esperam que o público receba isso? Está saindo com muito carinho e nós estamos assim realmente bebendo realmente da influência da nossa cultura da nossa terra sabe? E eu acho que o público em si vai se identificar com o nosso disco com esse novo EP com esse novo trabalho na verdade a gente está fazendo isso exclusivamente para o público sabe? A gente resolveu ouvi-los e dizer assim não é que a nossa influência é regional mesmo rapaz? E aí agora esse trabalho está vindo diretamente para eles e a gente espera o melhor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora você fala a gente, a gente, a gente eu queria que você apresentasse falasse quem é que faz parte de todo esse projeto aqui quem é que faz parte dessa banda Nós estamos agora com a nossa formação Clíverson Luiz na guitarra e flauta os backing vocals de Agnes Roberta e Leca Liades contrabaixo quem está fazendo é a nossa querida Vanessa Solli o teclado era aquele menino que entrou como performance hoje em dia está tocando teclado com a gente Caio André e na bateria o nosso querido Felipe Lourinho que está dando esse apoio para a gente está fechando na verdade o Felipe Lourinho já sempre participou conosco dando força dando apoio desde muito tempo desde 2007 o Felipe já esteve sempre presente conosco ali sempre ajudando tudo dando ideias é um lapidador também Música A última vez que nós conversamos com a banda, vocês estavam fazendo o espetáculo do Boto e a gente percebeu poesia, teatro, música. O público ainda pode esperar essa estrutura? Claro, pode ainda esperar, sim, claro. Inclusive, a missão do Lapidação Poética é justamente isso, né? É reunir num só espaço, numa só atmosfera, a música, a poesia e o teatro, né, gente? Muito obrigada, André. Deixa eu te dizer uma coisa. Gente, eu peço a vocês, ajudem o EP Pedra Preciosa a ser... Vim para o ar, justamente para vocês. É só vocês entrarem, patrocine esse disco, gente. EuPatrocino.com.br Barra EP-Pedra-Preciosa A gente conta com o apoio de vocês, porque realmente, esse disco não é só para a gente, é para vocês. E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, Pode entrar no nosso site, que é www.fundacionazare.com.br Ou então, a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.